Olha, a Prefeitura de Paranaíba vai passar a exigir certificado de vacinação para entrar em prédios da administração pública. Veja. Bom dia, Rude. Bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. E para ter acesso aos órgãos públicos de Paranaíba, todo cidadão agora terá de apresentar um certificado de vacinação contra a Covid-19. É isso mesmo, o decreto assinado pelo prefeito Michael Henrique Queiroz foi publicado na edição de segunda-feira do Diário Oficial da Somaçu, a Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul. Ainda de acordo com essa nova medida, para acessar qualquer órgão municipal, o cidadão terá que comprovar ter recebido ao menos uma dose do imunizante contra a doença. Caso contrário, não poderá ter acesso aos órgãos do município. O decreto só não se aplica para aqueles cidadãos que ainda não receberam a dose do imunizante, ou seja, por ainda não terem atingido a faixa etária estabelecida pelo município responsável pela aplicação.